É galerinha, beleza? RMDC aí, aquarismo amador aí, aquarismo aí, estamos chegando aí na área aí, RMDC aí Olha isso aqui galerinha, olha que benção de Deus, olha, eu vim olhar aqui o beta Aí do nada, eu olhei aqui e avistei os alevinos de beta Olha o tanto de alevinos de beta já, estão saindo do ovo aí, o beta cuidando deles, olha E ele pega eles e põe no ninho, vocês viram ali, né? Tá o macho e a fêmea do lado de cá E aqui estão meus guppies Olha esse guppie, olha a criação de guppie minha, olha aquele guppie ali, vou mostrar um guppie para vocês Olha isso Então meus paulichinhas rosa, os meus paulichinhas neons, black neons Beleza, os meus black neons, né? E o meu guppie neon, já ouviu falar do guppie neon, olha lá o guppie neon lá Vem pra cá guppie, vem Olha o guppie neon aí E é um black red neon, velho Eu ouviu falar de um black red neon? Raríssimo Daqui de cima dá pra ver certinho E tem um laranjadinho também, um red neon Acho que a minha criação, as minhas raças E tem aquele lá também, olha Esse ali, olha Eu achei na natureza aquilo ali Aquele guppiezinho lá, eu achei na natureza, aquele lá É... o dupla espada Aí, ó E vamos lá fora E aqui dentro do aquário Eu tava limpando o aquário E eu vistei um indivíduo Na verdade era dos Dois Era dois indivíduos que eu achava que era Mas Por fim das contas Avistei um indivíduo lá, ó Solitário Sozinho Ei, indivíduo Um filhotinho de guppie Tá vendo? Filhotinho de guppie Dentro do aquário E se criaram dentro do aquário Eram quatro Sobreviveu A esses três aí Dentro do aquário Eu vou até retirar ele dali Colocar junto com a linhada aqui Uma foto pra vocês verem, galera Aqui, ó Eu já consegui outra caixa aqui Pra colocar os betas As linhagens de betas Aqui, ó A linhada dos betas E colocar as linhadas do guppie Aqui Inclusive já tem guppie bom tamanho aqui já Pra venda Pós-venda já Entendeu? Aqui tem os guppiezinhos Tamanho porte pequeno Com duas fêmeas Três fêmeas aí O porte médio Aqui tem guppie também Da minha raça Que eu tirei Que eu tô tirando a raça A minha Fixando a minha A minha linhagem Tô fixando a minha linhagem aí No mercado Tá difícil De eles virem aqui Eles tão bem ariscão mesmo Que eu coloquei aqui mesmo Pra ficar um bicho meio Tipo, puxado Pro selvagem Mas bem garbozão E aqui Minha criaçãozinha de betas Logo aqueles betinhas lá Que vocês viram no vídeo Aí vão vir pra cá também Ali, ó Tem um filhotinho de betas ali Se vocês verem aqui Na reta do meu dedo Aqui pra baixo Ali, ó Tem um filhotinho de betas ali Parado na água Ali tem um São três que tem aqui Mas eles são difíceis de ver São difíceis Agora já tá dando pra enxergar Um pouco mais Mas antes era muito difícil Enxergar Os bichinhos É muito minúsculos Esses aqui já tão com Quase oito Quase nove dias Um pra nove Quase dez dias já Esses E já criou mais lá Pra você ver A criação já tá lá Então, eu acho que é mentira Esses ovos aí Mentirosos aí Fica Ah, não sei o que Criação de betas Olha o tanto Olha o tanto De alevino Muito alevino Tirei meu filtro No meu filtro Hang-on Tenho que dar uma limpada Nele E Beleza, galerinha Vamos finalizar aí O vídeo Finalizando o vídeo aí Galerinha RMDC aí Aquarismo Deixando pra vocês Uma linda imagem Uma linda imagem aí Dos peixinhos aqui Vamos encerrar Com a imagem deles aí Depois eu vou Lançar um status aí Com aquário limpo aí Não tava postando vídeo Por intermédio aí Tava fazendo outras coisas aí Mexendo na minha moto Ah lá O gupe neon Rapaz Pensa num gupe bonito Garboso Um blackhead neon E vou encerrando Com essa imagem linda Dos peixinhos aqui Sei que aqui é só Provisório Até eu limpar o aquário Tá E Fica um forte abraço A todo mundo aí Fica com Deus Fui E Fica com Deus